Música Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 21 Versículos 34 a 36 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto, ficai atentos e orai a todo momento Afim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer E para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem Caro irmão, cara irmã Nós somos alertados Para o sentido da nossa história Um dia o Senhor vai voltar Mas vamos pensar uma coisa Os grandes desafios que a vida nos apresenta Pedem algo semelhante Que os nossos corações não se tornem insensíveis Vejam as três palavras usadas pelo Evangelho Por causa da gula, da embriaguez E das preocupações da vida Já pensou quando uma pessoa participa de uma lauta refeição Vem uma moleza, uma lombeira depois dessa refeição A pessoa perde a sensibilidade A capacidade de raciocinar De trabalhar O que dizer da embriaguez Ou podemos aqui acrescentar todos os outros vícios Especialmente esta presença assoladora Devastadora Da droga no nosso tempo Penso que todos têm acompanhado as notícias Que dão conta de quanto A droga chamada crack Está espalhada por todos os recantos do nosso país Você pode ficar insensível Por causa da gula, da embriaguez, da droga E também das preocupações da vida Você fica tão preocupado com uma coisa Que não enxerga o lado, a frente, a trás Não presta atenção no sentido da sua própria existência Tanto para o dia da minha morte Quanto para o fim do mundo Quanto para todas as manifestações que Deus realiza em nossa vida É necessário que nós estejamos despertos, atentos Para não desperdiçar Antes colher Todas as oportunidades que o Senhor nos oferece Superar esta insensibilidade Superar esta falta de percepção E portanto Aprender a viver bem cada momento presente Para dedicarmos a Deus, a sua palavra E aprender De sua graça Que nos fortalece E é também exemplo para a nossa existência É palavra de vida eterna Aprender a viver bem cada momento presente Aprender a viver bem cada momento presente Aprender a viver bem cada momento presente Aprender a viver bed